Olá, muito bom dia! Nós vivemos um período especial no tempo da igreja agora. Nessa semana que passou, celebramos a ascensão de Cristo. E os discípulos que viram Cristo subindo aos céus, viveram um período muito especial, enquanto aguardavam aquele momento especial de Pentecostes. Eles aguardavam o cumprimento da promessa da palavra de Cristo, a vinda do Espírito Santo, para serem, de fato, testemunhas dessa verdade de Cristo por todo o mundo. É isso que eles aguardavam e não aguardavam, assim, sem terem o que fazer. Eles permaneceram juntos, juntos fisicamente, juntos também com o coração unido. E eles perseveravam em oração. Continuavam orando, porque sabiam da importância do que estava por vir. Eles precisavam dessa intervenção de Deus. Nós vivemos uma situação bem diferente da deles. Nós já temos habitando em nós o Espírito, mas também deveríamos orar. Talvez orar nesse momento, ou orar por esse mesmo motivo, seja uma forma de reconhecermos que nós ainda estamos na missão de Deus. Que ainda há pessoas que precisam ouvir o Evangelho do Perdão. Que ainda é importante que essa mensagem chegue aos corações. Corações de pessoas distantes em outros povos que ainda não escutaram o nome de Jesus. Mas também corações das pessoas que estão ao nosso redor, na nossa sociedade. E que ouvem até falar o nome de Jesus cotidianamente, mas não ouvem o Evangelho do Perdão. Não recebem a verdade de Cristo no coração. Isso deveria mexer com a gente. Isso deveria nos lembrar de que a missão ainda existe. De que a necessidade da proclamação ainda é real. E nós precisamos estar envolvidos nisso, porque a igreja está neste mundo para isso. Para amar as pessoas e proclamar a verdade de Jesus. Não é algo assim opcional. É algo que está em nós, como algo que constitui a nossa razão de existir neste mundo. Que isso seja realidade na vida de cada um de nós e na oração. Isso se torne mais real para nós. A missão não é o assunto do pastor no púlpito. Não é assunto da publicação da igreja. É assunto da igreja, de cada pessoa da igreja no seu dia a dia. Que está nesta terra para proclamar a salvação que há em Jesus. Oremos para que Deus nos ajude nesse sentido. Oremos para que Deus nos livre de escândalos, de pecados grosseiros entre nós, de rixas entre nós. Que as nossas ações e as nossas palavras estejam em harmonia em prol do Evangelho de Jesus. Benção de Deus. Ore por isso. Até a próxima.